Vamos colocar o sinal de maior ou de menor onde estão estes parênteses para escrevermos uma afirmação verdadeira. O objetivo é dizer se 45 e 675 milésimas é maior do que, ou menor do que, 45 e 645 milésimas. Vamos olhar para estes números. Vou escrevê-los um em cima do outro. O primeiro número é 45 e 675 milésimas. E o segundo número é 45 e 645 milésimas. Quando os comparamos, a única coisa em que estes números são diferentes é na casa das centésimas. Aqui temos 7 centésimas e aqui temos 4 centésimas. O resto é tudo igual. Este número é maior. Este número é maior do que 45,645 ou 645 milésimas. Vou escrever isto para termos a certeza do que estamos a fazer. 45 e 675 milésimas ou 45,675 é, sem dúvida, maior do que 45,645 ou 45 e 645 milésimas. Para termos a certeza do que estamos a fazer. Vamos ver. 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 Vamos ver.